Oi galera, trazendo mais uma joia pra vocês, é um Sienna aí de motor bom galera, motorzinho 1.4 É um Sienna aí, modelo EL, né, modelozinho EL, 2014, esse tá saindo por R$ 38.900 Lembrando galera, Marcos, qual as condições da loja, qual as condições da loja? Galera, a loja aqui trabalha com todos os bancos, viu, trabalha com todos os bancos Entrada, entrada facilitada, dependendo do seu score, você consegue aí uma margem de até 100% Ou então uma entrada mínima, entrada mínima é de R$ 2.000 E essa entrada, o pessoal da loja ainda divide no cartão também, viu Então se você tá em busca aí de um Sienna, carrinho bom pra você ter, pra você andar no seu dia a dia Carro espaçoso, porta-malas bacana, econômico Essa é a joia, viu galera Lembrando, estamos à disposição Se você ainda não é inscrito no canal, clica no joinha aí, se inscreve no canal, acompanha a gente aí Tem vários vídeos aí de vários carros Marcos, eu tô em busca de tal carro, me manda um WhatsApp, meu contato está na descrição Estou à disposição para atender todos vocês Trazendo aí mais uma joia pra vocês, galera É um i30 aí, esse aqui já é automático É um i30 2010, automático Esse tá saindo por R$ 43.900 I30 é um carro muito procurado aí no canal Você que tá em busca de um i30 bonito, show de bola Esse é a joia, galera Acho muito lindo, igual no outro i30 que eu filmei Essa roda do i30 não tem igual, hein Tá aí, galera Gostou do i30? O contato está na descrição do vídeo Marcos, como que eu faço? Quero dar entrada Quero tentar financiar 100% Me chama no zap O pessoal da loja que é muito flexível, viu galera Divide a entrada no cartão de crédito Dependendo aí Pega carro No negócio também Você quer trocar de carro? Marcos, quer trocar de carro Como que eu faço? Pega meu carro no negócio E manda a proposta, galera O que vale é você mandar a proposta Pro dono aqui da loja analisar a sua proposta Às vezes a sua proposta é boa Você não manda? Então tá aí a joia i30zão Automático Ano 2010 Muito bonito o carro Gostou? Estamos à disposição para atender vocês Galera, trazendo mais uma joia aí pra vocês É um carro muito bom O carro é excelente aí pra Uber, né galera A galera do Uber gosta muito desse carro aqui Esse é o Nissan Versa de ano também muito bom É o Nissan Versa 2020, galera Esse não é automático, esse é manual Tá saindo por R$70.900 Show de bola o carro Esse aqui já vem até com Maralzinho de milha Roda liga leve, né galera Setas no retrovisor É um carro completão, galera Completão mesmo Manda atenção boa É um carro que não dá muito trabalho, né Conheço o dono de pessoa que tem Versa E gosta muito do carro Um carro que vale muito a pena Espaço interno desse carro aqui É excelente, galera Pensa num carro de espaço interno Excelente É esse carro aqui, ó Parece que você está sentado no sofá da sua sala Quem já andou atrás na traseira de um Versa sabe Que o espaço é top Carro aí completão Vidro elétrico nas quatro portas Controle de sono volante Cambozinho manual Show de bola Tem até uma multimídia aqui Bacaninha Gostou do Versa? Quer vir fazer um test drive aqui na loja? O pessoal da loja está à disposição Para atender todos vocês Quer fazer uma simulação sem compromisso? Só me mandar um WhatsApp E te direciona aqui para o vendedor A loja está de portas abertas para receber vocês Tranquilo? Clica no joinha aí, galera Esse Versa merece um joinha Está muito bonito esse Versa Galera, trazendo mais uma joia aí para vocês É um Chevrolet Cobot, né? Modelo LTZ Esse de ano bom também Ano 2019 Completão de tudo Roda liga leve Show de bola Farol de milha aí, ó É o modelo LTZ, né, galera? É um dos mais completos Da categoria Está saindo por R$ 76,900 Deixa eu ver o Leco Cobot aí, galera O diferencial desse carro é o porta-malas, né, galera? O porta-malas desse carro é enorme Muito grande o porta-malas do carro Marcos, gostei do Cobot Como que eu faço? Quiser fazer uma simulação sem compromisso Só me chamar no meu WhatsApp O contato está na descrição do vídeo, viu, galera? Gostou aí, ó Detalhe, esse é banco em couro, viu? Bancos em couro Impecava a frente desse carro aqui, galera A interna, né? Olha aí Como é bonito Esse está apenas com 60 mil quilômetros rodados Bancos em couro aí Na cor marrom escuro, né? Controle de som no volante Cambizão automático aí Multimídeazinho original do carro Carro muito show Aí, o Cobotizão Completão de tudo Marcos, gostei do Cobot Me chamando o Zap Quero vir fazer o test-drive na loja Me chamando o Zap Manda a localização da loja Você vem aqui e faz o test-drive Gostou do carro? Só fechar o negócio Muito bonito o carro Muito completo E o quilometragem muito baixa, né, galera? Olha aí, galera Trazendo mais uma joia aí pra vocês É um Prisma, hein? Prisma LTZ Ano bom Ano 2015, viu, galera? Esse aqui Está saindo por 60 mil e 900 Carro muito bom aí, galera Sou suspeito a falar desse carro, né? Eu tenho um desse Só que o meu não é completão Desse estilo aqui, não Eu tenho um modelinho Joy Se o Joy já atende, galera Imagina esse aqui, ó Rodão liga leve Modelo aí LTZ Top Vou mostrar ele por dentro Ali pra vocês também Impecável o carro, galera Impecável mesmo Vou mostrar aqui por dentro Esse aqui não é banca em couro É banca em tecido Que eu curto aqui, ó Show de bola Vida elétrica nas quatro portas Retrovisor e comandos aí Controle de som no volante Esse está com a quilometragem muito baixa Apenas 40 mil quilômetros rodado Carro aí Excelente pra você ter É um carro de confiança, né, galera? Esse aqui é um carro que E a manutenção desse carro Que quase não dá manutenção Peças aí bem confiáveis Esse aqui é um modelo LTZ A ideia é muito top, ó Esse farol aqui diferenciado Nessa cor aqui Azulado, ó Dá um realço assim bem bonito Farol de milha Então tá aí Gostou do carro? Quer fazer uma simulação sem compromisso? Me manda um WhatsApp O pessoal da loja te direciona aqui Vem fazer o test drive Show de bola o carro E aí E aí